Eu preciso fazer um clamor à sua própria vida, então se você se programou para domingo, dia 25, estar nas manifestações aí convocadas pelo pastor Silas Malafaia, o ex-presidente Bolsonaro, não vá. Por favor, eu te peço. Pastor Anderson Silva é chamado de esquerdista depois de ter gravado um vídeo pedindo aos evangélicos para não participarem do ato bolsonarista. É, meus amigos. Vai queimar no inferno! E eu digo uma coisa, errado ele não está. É sobre esse assunto que nós vamos falar. Amém? Mas antes verifique a sua inscrição, se você já é inscrito, dá uma olhadinha aí. Se você não é inscrito, se inscreve, dá um presente para mim aí, porque hoje eu estou de aniversário. Deixa o seu joinha também, que é um baita presente para nós. E você pode também mandar um presente dando aquele like especial, né? A galera aí, agradeço o pessoal que está fazendo isso. Também tem a opção do QR Code. Por que não eu receber um presentinho no Pix? Teve um pessoal que pediu lá no Instagram, também aqui, né? Está aí o QR Code. Se você quiser me ajudar nesse dia 23 de fevereiro, estou fazendo 47 anos, meus amigos. Já estou naquela fase de viver só refletindo psicologicamente as cagadas que eu fiz até os 40. É mais ou menos por aí. Consertando a vida. A partir dos 40 é tipo consertando a vida psicologicamente daquilo que você fez até os 40. É mais ou menos por aí. É a conclusão que eu tirei dos 47 anos de vida aí. Agradeço de coração a cada um que se inscreve, que deixa o seu like, seu comentário. É muito importante para o nosso canal aqui. E bora ver o que está acontecendo com o pastor. Parece que estão cancelando o pastor Anderson Silva, meus amigos. Bora para o vídeo de hoje. Como assim? Não é para os evangélicos irem na manifestação de domingo? Um pastor falando essas coisas? E eu recebi aqui alguns comentários, até pediram lá no Instagram, né? Falando, Zyper, tem que falar a respeito disso aí. Um pastor, como assim, dizendo para o povo evangélico não lutar pela liberdade de expressão? Mas, meus amigos, a coisa é um pouquinho mais complicada do que vocês imaginam. Porque até agora ele era defensor da direita e agora se tornou esquerdista. Cara, o negócio é muito mais complicado. Foi por causa desse vídeo aqui, ó. Dá uma olhada. Olá, meus irmãos. Pastor Anderson Silva passando por aqui. E eu preciso fazer um clamor à sua própria vida. Então, se você se programou para domingo, dia 25, estar nas manifestações aí convocadas pelo pastor Silas Malafaia e o ex-presidente Bolsonaro, não vá. Por favor, eu te peço. Não vá. Existem comentários nos bastidores religiosos e políticos que existe uma grande possibilidade de Bolsonaro ser preso. E essa convocação... É, o comentário que está nas mídias é isso aí, né, cara? Mas as mídias, sei lá. Enfim, mas tem comentaristas sérios aí que estão comentando esse assunto aí. E o motivo, o porquê que ele está dizendo para não ir é um certo cuidado. É o que aparenta, né? Isso é um fato. Ela é uma grande estratégia para mobilizar a população em favor do Bolsonaro. Eu alerto vocês, ensino vocês, desde 2018. Eu desenhei esse momento, sociologicamente falando, e muitos de vocês não quiseram me escutar. Eu fico assim pensando, será que o STF tem poder para prender aí mais de 100 deputados que já estão confirmados aí? Comenta aí embaixo se concorda comigo. Inclusive vai ter aí uma média de 12, de 10 a 12 governadores. Mas o foco, lógico, é o Bolsonaro. Então, eu não sei, cara. É complicado, mas... Ensinei que a gente vota, mas não devota. Ensinei que conservadorismo... Essa frase é interessante. O cristão, ele vota, não devota. Tirar o cara para ídolo. E muitos evangélicos tiraram o Bolsonaro para ídolo. Os bolsonaristas mesmo. O evangélico tem que escolher o candidato de acordo com a linha de raciocínio que ele defende, que a igreja acredita. Mas, enfim, a idolatria toma conta e acaba ignorando, às vezes, aquilo que é muito mais importante e interessante. O que vale é a figura da pessoa porque se batizou no Rio Jordão, enfim. E olha que eu não sou esquerdista. Já quero deixar claro aqui. Não tenho nada a ver com esquerda. Não suporto essa galera. Assim como também não suporto a extrema-direita. Então é complicado, cara. Tem uma galera que, olha, enche o saco de ambos os lados. Não consegue viver a vida sem rotular. Ah, falou alguma coisa do candidato tal é porque é bolsonarista. Falou uma coisa a respeito do outro candidato é porque é lulista, é petista. Cara, isso dá nojo, velho. Parece que não consegue ver o mundo sem esse contexto. E existe vida fora essas extremas. E existe vida fora esses lados. Votar é uma coisa. De votar já é outra, né? Não é o evangelho que bolsonarismo não é o evangelho que encontramos no conservadorismo um coleguismo. Mas não a irmandade. Porque para ser irmão é necessário nascer de novo e viver uma vida condizente com esse novo nascimento. A pergunta que eu faço está errado em dizer para o povo não ir porque tem uma galera que está indo justamente pela idolatria ao Bolsonaro. Eu acho que ele não está errado não, cara. E arrependimento, ok? Mas voltando à questão do dia 25. Nós devemos ser presos por pregarmos o evangelho. Então que você e eu vá para a rua pela igreja, pelo evangelho, pela palavra. Progressismo vai nos perseguir? Já está nos perseguindo. Ok? Mas que não seja provocado, né? Pelos evangélicos. Ah, vai ter perseguição da igreja. Mas se provocar, meu amigo, aí foi provocação. A perseguição da igreja tem que ser pelo aquilo que você vive como igreja e não pela provocação que você faz ao inimigo. é o que ele está querendo dizer aqui. Ou está dizendo. Pelo motivo certo, um cristão tem que ser preso. E não por causa de uma idolatria política. Não porque tatuou, na essência da igreja, um partidarismo político. Não faça isso. Por quê? Se existe a possibilidade do Bolsonaro ser preso, essa convocação não tem a ver com o conservadorismo, não tem a ver com o país, não tem a ver com a democracia, tem a ver com ele mesmo. E se essa possibilidade é real, tanto ele como o pastor Silas Malafaia sabem da sensibilidade que esse momento... Eu fiz vídeo a respeito do Silas Malafaia. Procura aí. Malafaia está procurando ser preso como uma cortina de fumaça para esconder a possibilidade dele ser preso pelos crimes cometidos que a gente sabe que ele tem. Então ele está provocando uma prisão em cima de uma ideia de provocação a STF para sair como mártire. A galera vai ter ele como mártire. É enganação, meus amigos. Eu já fiz vídeo sobre isso aí. Dá uma olhada aí. Silas procurando ser preso. Ou pode ser preso. Aponta para nós. Então a gente já tem um judiciário inclinado quase que totalmente ideologicamente à esquerda e aos progressistas. Então como isso vai ser interpretado mais uma vez e pode ser novamente um 8 de janeiro. Como isso vai ser interpretado? Se existe a possibilidade de prisão, essa convocação na verdade é uma prévia daquilo que Bolsonaro e Silas Malafaia desejam, que é uma comoção social por causa da... É o que eu falei no meu vídeo. É exatamente isso. É o que o Silas, principalmente o Silas, quer. E está usando o próprio Bolsonaro também. A força que ele tem. A prisão do presidente. Então como o judiciário e as instituições do nosso país vão interpretar isso? Antevendo essa possibilidade de prisão, justa ou não, com motivos ou não, como ela não aconteceu, não tem como a gente julgar. Mas se essa possibilidade existe, foi uma jogada de xadrez para gerar comoção social, conflito social, protesto social em torno de uma única pessoa. Até porque o ex-presidente Bolsonaro não é efetivamente hoje um político. Então por que o motivo de liderar uma grande mobilização social? Extremamente sensível. Sem contar que o Anderson Silva, ele mora em Brasília e ajudou. Ele mesmo tem vídeos onde ele ajudou o pessoal que foram preso. Famílias, na verdade, né? Então ele sentiu o que foi feito, como usaram a direita brasileira para fazer tudo aquilo que nós já sabemos que aconteceu. Inclusive até hoje tem pessoas sofrendo por isso. Ninguém melhor para falar a respeito desse assunto e trazer essa conclusão do que ele próprio. E eu imagino que se ele visse algo benéfico nessa manifestação, ele seria um dos primeiros a estar lá. Até porque ele está nessa ideia de política, né? E não estou a favor aqui, mas eu acho que o que ele está trazendo tem coerência dentro daquilo que ele enxerga. Esse momento de polarização política. Extrema à direita, extrema à esquerda e maluco de todos os lados. Então, assim, pelo bem-estar da sua fé, pelo bem-estar da sua vida, pelo bem-estar da sua família, dos seus filhos, eu te peço, não participe disso. E eu falo isso como alguém que tem ajudado, ajudou pessoas que foram condenadas. Hoje usam tornozeleira eletrônica, que estavam lá orando, lá em janeiro, orando, e caio dentro do balaio de gato, nesse momento complexo. Então, é um momento complexo. Quando for sobre o país, quando for sobre, verdadeiramente, a democracia do nosso país, e não sobre um personagem político, quando for sobre a nossa liberdade de expressão, nosso direito de fé, sobre a igreja, sobre, supostamente, as esquerdas perseguirem o nosso direito de doutrina, aí faz sentido a gente ir para a rua. Mas a gente não idolatra. A gente só vota. Vote, mas não devote. Bolsonaro não é digno da sua prisão. Ninguém que não seja Jesus, sua palavra, seu testemunho, sua igreja, é digno de sua prisão. Então, como cristão, seja preso. Mas seja preso pelo motivo certo. É, e por essas palavras aí, o negócio ficou complicado para o lado do Anderson Silva. Comente aí embaixo o que você achou dessa fala dele. Olha só o que saiu a matéria aqui. E a matéria diz assim, ó. Agora foi a vez do pastor Anderson Silva enfrentar a fúria dos bolsonaristas. Mesmo ele tendo dado claros sinais de que sempre defendeu Bolsonaro e a turma do Senão, o PT, volta, depois de gravar um vídeo aconselhando evangélicos a não participarem de um ato programado para o próximo dia 25 na Paulista, orquestrado pelo pastor Silas Malafá em defesa de Bolsonaro. Agora o pastor está sendo acusado de ser esquerdista. Cara, eu não vi ele sendo contra Bolsonaro. É contra a manifestação dado o resultado da última que aconteceu, aonde o povo caiu na armadilha, que foi claro, está claro. Não estou defendendo o Anderson Silva aqui, muito menos dizendo para você não ir. Mas a verdade é que precisamos analisar os fatos. Pode correr um risco de algo estar para acontecer e como pode não. Então, eu não sei, cara. Mas ele se declarou. E daí tem vários comentários. Aspas. Que decepção. Nunca imaginei que esse Anderson fosse amiguinho do Lula. Já colocaram o cara como amigo, cara. Vê se tem encabimento. É incrível como a gente se engana com as pessoas. Como assim? Não é para ir? Desce do muro, seu esquerdista. Está ganhando quanto para boicotar o evento? O evento que inicialmente seria pago pela Associação Vitória em Cristo, a VEC, depois da desaprovação dos mantenedores, o pastor Silas Malafaia disse que pagará do bolso. Amém? Eu, sinceramente, cara, eu fico só analisando e com pena do povo que é usado como gado dentro da igreja e fora na política da mesma forma. Cara, é lamentável. Esse Anderson Silva aqui, só para você ter uma ideia, ele foi processado pelo Lula, pela equipe do Lula. Está correndo processo ainda porque ele falou aquela frase que tinha que quebrar a mandíbula do Lula, cara. O cara sempre foi bolsonarista. O cara sempre foi bolsonarista. Eu não sei, mas comente aí embaixo o que vocês acham disso. Será que ele é um esquerdista escondido? Está saindo do armário? Ou será que ele está com zelo e com cuidado? Que eu também fico um pé atrás com a nação. Mas, aparentemente, eu sou sincero em dizer, eu vejo uma certa coerência no discurso dele, sim. Até porque, para quem conhece Silas Malafaia e o que aconteceu na última manifestação da direita, ainda mais com a esquerda agora no poder, pode ter uma armadilha, sim. Agora, sobre a prisão de Bolsonaro, também acho que pode acontecer. Mas eu acho quase que improvável. Mas, também não dá para descartar. A verdade é que o Silas Malafaia está, sim, tirando proveito disso tudo e usando o povo evangélico como massa de manobra. Se você defende que o povo precisa ir nessa manifestação, comente aí embaixo. Se você vai, comenta também. Se você é contra, acha que é uma armadilha, comenta aí embaixo também. Se você é da ideia de vamos, mas não vamos devotar, eu digo que ainda há uma esperança. Agora, se você vai por devoção a Bolsonaro, aí, você precisa rever o seu conceito de cristianismo. Amém! É isso. Para você que pediu a minha opinião, é isso que eu acho. Se você não é inscrito, se inscreve aí embaixo. Não esqueça de deixar um presentinho para mim aí, o seu joinha é importante, comentário também é importante. Afinal, estou fazendo 47 anos. Agradeço a cada um de vocês que se inscrevem aqui, deixem os comentários, ajudam a divulgar. E vamos ficar atentos aí para essa manifestação, porque já está em contagem regressiva. Domingo está logo ali. Se você não me segue lá no Instagram, no Facebook, estou por lá também. Esse é o canal Falasar. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho